O Supremo Tribunal Federal decidiu por oito votos a três derrubar dispositivos da Lei dos Caminhoneiros de 2015 que regulamentavam a jornada de trabalho e o descanso dos motoristas. A maioria dos ministros seguiu o relator Alexandre de Moraes que entendeu que o tempo em que o motorista fica à disposição deve ser sempre contabilizado como trabalho. Um dos artigos derrubados previa o fracionamento dos intervalos e a coincidência do descanso com o período de parada obrigatória. Com as novas mudanças fica obrigatório 11 horas interruptas de descanso a cada 24 horas de trabalho. Além disso, o tempo de espera para a carga ou descarga do caminhão também deverá ser computado como jornada de trabalho ou horas extras. Moraes ressaltou que o trabalhador não deixa de estar à disposição do empregador quando aguarda a descarga do veículo ou ainda a realização da fiscalização em barreiras fiscais. Outro trecho invalidado pela decisão foi o que permitia o repouso no veículo em movimento quando há dois motoristas que se revezam na direção durante a viagem. Para o relator, o descanso deve ser usufruído em condições que permitam um repouso reparador.